Tinha um homem colecionador de quadros E esse homem colecionador de quadros Ele tinha os quadros mais caros da Alemanha E aquele homem rico foi obrigado a mandar o filho dele novinho pra guerra Quando aquele menino chegou na guerra Eles estavam cercados pelos aliados de 20 alemães Dentro de uma trincheira Esse menino olhou o filho desse milionário Pros 19 amigos e falou assim Gente, nós todos vamos morrer Eu vou fazer uma coisa É melhor morrer um do que morrer todos Eu vou sair aqui gritando e atirando Vou distrair eles Enquanto isso vocês entram nessa floresta E voltam pra Alemanha Foi isso que o menino fez Saiu atirando, metendo bala Enquanto isso os 19 amigos conseguiram fugir Os 19 amigos voltaram pra Alemanha Pegaram uma fotinha desse menino no dia do alistamento dele Foram nesses pintores que tem na esquina Sabe esses homens que ficam pintando na esquina Entregaram aquela foto pra eles E disseram assim Pinta um quadro com essa foto O homem pintou um quadro gigantesco Eles pegaram aquele quadro Levaram lá na casa daquele homem milionário Pai do menino Pai do menino morto Bateram na porta e disseram O senhor não nos conhece Mas o sacrifício do seu filho salvou a nossa vida Não tem como trazer seu filho de volta Mas a gente quer te dar um presente É isso Quando mostraram o quadro do homem Ele chegou a sentar De tão emocionado que ficou E chorava tanto Porque ele amava quadros E amava o filho Ele tirou o quadro mais valioso Que ele tinha na sala E no lugar daquele quadro Ele colocou aquele outro quadro E ele deu o nome praquele quadro De o filho E todo dia a tarde Ele ficava sentado Olhando praquele quadro E chorando Chorando, chorando, chorando Os anos se passaram Aquele homem morreu E aí ele Deixou um testamento Eu quero que todos os meus quadros Sejam leiloados E o dinheiro dado Pra o governo da Alemanha Pra reconstruir o meu país Destruído Ele não tinha mulher Não tinha filhos Então ele não tinha herdeiros Ele deixou a herança Pro governo da Alemanha Aí chegou o dia do leilão Todo mundo reunido Os quadros mais caros da Alemanha Eram dele O leiloeiro falou Vamos começar o leilão Com esse quadro aqui O filho Quem dá mil? Ninguém Quem dá quinhentos? Ninguém Quem dá cem? Aí um gritou assim Nós não estamos aqui Por causa dessa porcaria não Nós queremos os outros quadros Isso aí não vale nada Os outros aqui são valiosos Aí o leiloeiro falou Gente, mas o testamento Só fulano diz Que primeiro tem que leiloar o filho Vamos de novo Quem dá mil? Ninguém Quem dá quinhentos? Quando ele falou O lance mínimo Tipo hoje Dez reais Um velhinho lá no fundo Saiu Foi lá na frente E falou Eu compro por esse valor Sabe quem sou eu gente? Eu sou o jardineiro Do seu fulano E eu passei a vida inteira Cuidando do jardim dele E vendo Que ele ficava chorando Diante desse quadro E apesar desses outros quadros Valerem milhões Era esse quadro aqui Que ele mais gostava E eu estou comprando Esse quadro aqui Porque eu sou pobre E eu estou comprando Para honrar a memória Do meu patrão Naquela época Comprava e pegava na hora Ele pegou o quadro Voltou e sentou Por um valor tipo Dez reais Na hora que ele sentou O pessoal Oba Agora vamos Leiloar os quadros O leiloeiro Pegou o martelo Bateu E disse Declare encerrado o leilão O pessoal Como assim? Ele disse assim O testamento Do seu fulano Diz Que quem levar o filho Leva tudo Olha pra mim Sua história Pode ser linda Maravilhosa Ou sua história Pode ser muito triste Faz diferença nenhuma Só uma coisa Faz diferença nessa noite Você vai levar o filho? Se o filho Entrar Na sua história Com a história dele A sua história Nunca mais vai ser A mesma Nem a história De quem está do seu lado